Boa noite, prefeita. Boa noite a todos. Boa noite. Prefeito, o Brasil tem dificuldade, como a gente sabe, para assumir que é, sim, um país racista e você, como mulher negra, que acabou de assumir, vai assumir agora a liderança de Bauru. A gente sabe que representatividade importa muito. Foi um elo de ligação muito forte entre você e os eleitores nesse momento crucial do mundo. Você acredita que representatividade é o suficiente ou medidas antirracistas no seu período agora, no seu mandato, precisam ser, sim, bem pensadas, bem elaboradas para que a gente consiga evoluir muito mais? Eu acredito que sim. E eu, quando eu falo assim que o exemplo fala mais do que as palavras, é no sentido de que eu me sinto hoje um exemplo para muitas mulheres, muitos negros que muitas vezes não se sentiam bem recebidos em situações como ser uma prefeita ou até mesmo apresentar um telejornal. Isso sempre foi uma barreira, isso sempre existiu. E o que a gente faz para minimizar isso? Eu me sinto hoje como se eu tivesse aberto uma porta que estava por muito tempo fechada, não só em Bauru, mas em tantas mulheres que muitas vezes têm o receio de se envolver politicamente, muitas pessoas negras que são barradas porque as pessoas têm essa comparação. Eu sofri isso, essa comparação, eu vivi muito na pele isso. Então, hoje eu digo que não só pelo exemplo de abrir essa porta e deixá-la aberta para que outras pessoas passem por ela, isso já é muita coisa para mim. Então, eu, na verdade, encorajo. Na minha época de apresentadora, por exemplo, era muito raro ainda encontrar moças de cabelo cacheado. Quando eu comecei a apresentar o jornal em Bauru, as mães mandavam fotos das filhas do lado da televisão falando, olha, elas estão enxergando em você uma pessoa que representa elas. Agora ela quer deixar o cabelo cacheado e solto igual o seu. Porque elas estavam enxergando que assim como a Suelen foi apresentadora, ela também pode ser. Assim como a Suelen eleita prefeita, outras mulheres também podem ser. Agora, é lógico que existem políticas públicas que você não só precisa aplicar, mas tem que ser um assunto extremamente discutido e aberto. E eu ponderei isso. Eu quero cobrar para que isso aconteça, para que esse diálogo seja aberto, para que a gente pare de falar de racismo só no cantinho da sala, mas que a gente comece a falar isso de forma ampla. Então, como eu tenho a oportunidade de dar voz isso hoje, eu quero que no meu governo as pessoas também tenham a liberdade não só de denunciar, mas que elas comecem a compreender que existem situações que precisam mudar. Essa comparação que existe, essa... Eu cresci num espaço em que eu falei, não importa o que vão dizer de mim. Quando eu li aquela mensagem, eu olhei e pensei por mim, pensei por tantas outras pessoas que leem esse tipo de coisa e se sentem chateadas. Mas isso me impulsionou. Eu falei, eu sei quem eu sou. Não existe diferença nenhuma aqui, a não ser a diferença que ele criou. Então, por essa diferença, eu vou continuar com coragem, vou denunciar e vou fazer a minha parte, para que outros não façam o que estão fazendo comigo. Acho que esse é o melhor papel.